Fala, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje no Time Out de Cascais. É que é o Time Out de Cascais, que é também o mercado da vila. Para vocês verem aqui, tem um mercadinho aqui. Mas a ideia hoje é mostrar para vocês o quê? Um vídeo que eu adoro fazer. E você adora fazer? Eu gosto. Vídeo de bar. Não é exatamente bar, mas a gente vai falar sobre um festival de cerveja que está tendo aqui hoje. Sim. Hoje não, né? Começou na quinta, sexta, sábado e hoje, domingo, é o último dia. É. Então a gente vai ali conferir se essas cervejas são boas. Tudo que a gente viu tem uma variedade legal, né? Tem cervejinha belga, tem cervejinha alemã e tem as daqui de Portugal também. É, então vamos dar uma voltinha aqui para ver como que está esse festival e conhecer um pouquinho também aqui do mercado da vila. Bora. Bora. Aí aqui tem um mercadinho aqui, ó. Hoje parece que tem poucos estandezinhos, né? Só tem umas frutinhas. Assim como no Time Out lá de Lisboa tem o mercado da... Ribeira. Lá é o mercado da Ribeira, né? Então eu acredito que esse aqui deve ser o mercado da vila, né? É. E aí tem... Então aqui é o mercado da vila. Da vila, que é no Time Out. Lá tem o mercado da Ribeira, que também é no Time Out. É isso que eu queria dizer. Então essa daqui é a parte de fora do mercado da vila. Ainda não é lá no... Onde está tendo o evento das cervejas. Festival, né? Festival de cerveja. Ó, essas daqui são as referências do mercado da vila. Ele parece bem também o Time Out lá de Lisboa. Não do mesmo tamanho. Mas aqui os horários. Tem restaurante, fecharia, o mercado. As lojas que tem aqui de comidas. É um pouquinho menor, mas é o mesmo estilo de local. Pra você apreciar comidas e bebidas. Acho que o festival é ali, hein? Achei. A gente entrou por trás do festival. Aqui tem um espaço pra você brincar. Olha que legal. Ó, aqui tem uma partezinha pra você brincar. Como é que é? Que chama isso aqui? Lá em São Paulo é Pimbolim. Aqui tem um nome estranho também. Que eu não sei qual que é, não. Mas é um nome estranho. Não, mas como eu morei também no Rio, eu prefiro falar Totó. É, Totó. Totó. Totó é bem melhor, né? Nossa, cervejinha conhecida. Tem ela no supermercado. Espaço aqui pra você descansar. Que legal. Comida, street food. Ah, tá cheinho. É? Achei que... A gente entrou pro outro lado, né? Tá cheio. Ó, as carnezinhas. Eu venho aí daqui a pouco, hein? Olha, a carne. Delícia. Estrela Galícia. Cervejinha espanhola. E aí, onde é que compra esse copo? Olha o olho da nossa. Gente, a Débora não faz passar vergonha. Quando a gente tá em algum lugar que ela vê um prato dos outros, um prato bonito que chama a atenção, ela bota o olho no prato da pessoa. E aí, ela fica chamando minha atenção pra poder ver também o prato dos outros. A gente olhou junto. Essa cervejinha aqui é onde eu li. Bar? Ela é de castais. A bar. Olha o estúdio de tatu. Compre aqui teu copo. Compre aqui teu copo. A Débora tá indo ali. Aqui você compra o copinho? Tá comprando ali um copinho. Olá, boa tarde. Quanto é? 4 euros com 5 fitas, 6 euros com fita. Com as copinhas aí. Com as fitinhas. Muito obrigada, Débora. Obrigada, Débora. Obrigada. E aí, o copinho? Olha que lindo. É de vidro. E é com... Tem um elástico aqui que vai ajudar a segurar. Eu perguntei pra mulher se o peso da bebida segura. Bem a pouco segura. Segura, né? É isso. Vamos encher esse copo? Bora. Olha, a gente tá aqui na bar. A gente escolheu uma cerveja Pilsenzinha. Que é a American Blonde. E essa é a sua. E essa é a sua. Aí ele tava dizendo pra gente aqui, gente, que essa cerveja aqui é de Cascais. Quanto tempo já... Quanto tempo já que... Quanto tempo nós temos de bar? É. Petrão, é melhor vocês perguntarem. Pra ele, né? É o mestre cervejeiro. Ah, é ele que faz a cerveja? Eu vou só levar aqui. Quanto tempo a gente tem de cerveja? 2019 ela começou. Sim. Em Cascais. É uma cerveja de Cascais. É uma hora de São São Doutorio. Eu sou cervejeiro. Ah, você é o mestre cervejeiro? Eu tiro o mestre cerveja, eu não tenho o curso de mestre cerveja. Vários cursos de produção. E aí, eu tenho uma máquina de 50 litros em casa, eu desenvolvo receitas. Sim. E aí eu com aquela receita e vou nas fábricas. Oferecendo. Ele falou alguma coisa de bar. Vocês têm um bar? Eu não ofereço a receita. Eu disse, eu quero que produzam a minha receita. Ah, entendi. Entendi. Eles produzem pra mim o lote todo que eu quero. Eu pego, guardo numa câmera fria. E vou vendendo. Ah, entendi. Ainda não. Ainda não, né? É porque ele falou alguma coisa de bar aí. Vai ter um teatro homem em Cascais daqui a um tempo. E qual que é o Instagram lá de vocês? Bar Craft Beer. Bar Craft Beer. Ok. Boa. Já tá salvo ali pra gente colocar. Obrigado. Tô vendo a cerveja. Aí aqui, em relação à cerveja do nosso amigo ali, a cerveja bar. Bar agora, é? Eu achei uma delícia. Tem sabor, tipo assim, né? É tipo de cerveja que é de receita, assim, né? Que é encorpadona. Intensional. Mas ótima pra tomar também, assim, no dia quente igual hoje, assim. Tô achando ótima cerveja. Gostei bastante dessa. Depois a gente vai ver espaço ali pra experimentar alguma outra lá do... Da coleção deles ali, do... Ali do menu deles ali de cerveja. E outra coisa característica. Tá geladinha. Porque na grande maioria dos locais que nós vamos aqui... Que é de cervejas artesanais, assim, às vezes é difícil. É difícil tá geladinha. É. Tem alguns lugares que aí você vai experimentando uma cerveja ou outra e sempre sai uma que tá um pouquinho mais quente e tal. Mas essa aqui, ó... Show de bola, geladinha. Tá ótima. Só pra mostrar que tem esse ponto aqui que dá pra lavar o copo aqui. Pra poder experimentar a cerveja. Bora? É. There are another one that you... It's session IPA. Ah, IPA, ok. It's a light session, less percent alcohol. Ok. And, but it's your heart. Ah, ok. Bem, é muito boa. Dive ver no Poupinho mais grupico, ótima. Essa é bem forte assim, é mais hipo, né? Eu vou te dar uma outra, Sitiar. Você tem outra, como Pilsen? Pilsen com a perna. Agora, a perna é semelhante. Ah, essa parece mais... menos amarga, né? Sim, sim. Você quer provar outra? Não, não, essa é uma. Eu quero te amo. Te amo? Sim. Obrigado. Pode falar sobre como você... Como você faz? É melhor com o time. É melhor com o time. Ah, ok, ok. Fala um pouquinho sobre a sua receita aqui. Quanto tempo que você faz? Nós já fazemos cerveja há 11 anos. Sim. Fazemos cerveja aqui em Colares. É aqui muito longe, é aqui muito perto. Ah, Colares. É assim, já ouviu falar. Pimões da nossa fábrica em Colares. Temos um espaço lá onde podem ver as nossas cervejas. Depois temos também a hericeira. Ah, sim. Portanto, trabalhamos lá cervejas, trabalhamos também piscos. Sim. E lá nos nossos sítios trabalhamos as nossas receitas, tudo. Nossas receitas com muitos sabores diferentes. Entendi. E o ano passado quando teve aqui o outro festival, vocês também estavam aqui também? Não, o ano passado não estávamos. É a primeira vez, é. É a primeira vez, é. É a primeira vez, é. É a primeira vez, sim. Dessas edições é o primeiro ano. Essa aqui, especificamente, foi uma que eu gostei bastante. Dessa aqui, foi dessa torreira aqui. Que ela, acho que é uma Bola de Ale, né? Sim, uma Bola de Ale. É, esse tempo mais quente assim, ela está descendo perfeitamente. Ah, é ótimo. É mais suave. É mais suave. É mais suave. É mais suave. Sim, sim. E você está gostando aqui da iniciativa aqui de Cascais de fazer esse festival aqui? O que você está achando o festival? Ótimo. Ótimo ambiente. As pessoas vêm com... Vêm já com algum conhecimento do que é que vão provar, o que é que vão ver. É. Não. É espetacular. Ok. Então, por último, fala pra gente um pouquinho do seu endereço, lá nas redes sociais, para eles acharem vocês lá e poder... Sim, basta procurarem por Opsin, que é o nome que está aí em cima, Opsin, e encontram um espaço ali que nós temos em colar os itens. Nós temos lá a fábrica mesmo, também a amostra, e provam quase diretamente da fábrica. Ok, ok. Perfeito. Ó, parabéns. Obrigado. Gostei bastante da receita. Ah, então, em relação a essa cerveja que a gente experimentou agora, a Opsin. Assim, a última que a gente experimentou, a barra deliciosa também, mas é uma cerveja que a gente experimentou aquela receita ali, é para quem realmente gosta de cervejas com aquele sabor mais encorrupadão e o finalzinho mais amargo e tal. Assim, gente, desculpa, eu não tenho muita propriedade para poder ficar falando sobre ele. Eu só gosto muito de cerveja, mas falar mais tecnicamente, para mim, é um pouco difícil. Mas assim, em comparação àquela ali, em comparação a essa aqui, eu achei que essa encaixou muito bem para o clima quente de hoje e aquela cerveja ali, eu acho, a barra, eu acho que encaixaria otimamente bem para poder acompanhar algum tipo de comida assim, sei lá, tipo, principalmente um churrasco assim, né? Eu ia falar um hambúrguer. Um hambúrguer, é. Acho que um hambúrguer, alguma coisa assim, encaixa muito bem, mas essa aqui também, deliciosa. Bem geladinha, bem fresquinha, combina com o clima que está hoje. Hoje, a gente está já no finalzinho do verão, graças a Deus. E, mas mesmo assim, hoje está fazendo 30 graus e a cerveja combinou perfeitamente. É, e assim, essa aqui, vocês podem ver aqui, está aqui 50 CL, que é a mesma coisa que 500ml no Brasil. Essa aqui foi 9 euros os dois copos. Mas assim, o preço é praticamente igual, né? É, em qualquer lugar assim, em qualquer um dos stands aqui de cerveja. Então, gira em torno, mais ou menos, desse valor. 25 CL ou 250ml, 250ml e 500ml vai sair na faixa aí de 4 euros, né? Que é o 4,450, né? No caso, esse aqui foi 4,50. Então, a gente vai tentar experimentar mais cerveja, não sei como que a gente vai terminar esse vídeo hoje, né? Nós vamos tentar experimentar mais cerveja aí, vamos experimentar, vamos pegar algum petisco aí pra gente experimentar. Tem umas coisas interessantes aqui também pra gente experimentar aqui hoje. D, delícia. Não, dá bom. Então, a gente, agora a gente foi ali e comprou, agora sim, 25ml, quer dizer, 25 CL, 250ml. Olha, eu já tô começando a trocar os números. Então, a gente foi ali e comprou a Leaf, que a gente falou pra vocês, que a gente tinha experimentado ela quando a gente foi viajar pra Bélgica, pra conhecer lá. E agora a gente vai comprar alguma coisa pra gente comer e experimentar junto com a Leaf, que particularmente é uma das cervejas que a Débora mais gosta. Bom, agora a gente vai pedir uma comidinha, carne do fogo. A gente viu ali numa mesa, é tipo uma... Essa aqui é a travessa de... Qual que é a diferença entre as duas travessas? A segunda não tem carne, só tem salsicha e chouriço. E tipo assim, se a gente quisesse petiscar, assim, carne, só carne, você tem alguma coisa assim, de petisco, assim... Então, bem, esta cerveja tem mista, tem tudo. Sim. Tem tipo de petiscar, ok? Tem carne, tem até um entrecoço, tá bem? E tá, e as outras opções? Salsicha, chouriço, ananás e... E muitos. Depois, o que é que acontece? O que nós podemos fazer é só um cartucho com carne. Sim, pode ser esse. Essas carnes... É uma carne de porco, né? Cara, a carne de porco aqui em Portugal é uma coisa muito consumida, né? Assim, diferente do Brasil, que a gente consome muita carne de boi, né? Eles consomem muita carne de porco aqui. E eles têm, assim, algumas formas de preparar a carne, assim, que é realmente muito bom. A gente já experimentou em outros tipos de festival, de comida, né? É... A forma que eles preparam. E aí, agora que, na hora que eu tava pedindo, vai vir uma porção e tal, de carne e tal. E aí tinha a opção de vir com abacaxi ou não. E eu falei, não, não quero abacaxi, porque eu, particularmente, não gosto muito... O quê? Eu gosto. É, mas aí a Débora gosta de abacaxi, então vai ter que vir o abacaxi, o pimentão e outras coisas juntos. Vamos ver como é que vai ser. Deixa eu ver o que você pegou aí. O que deu abacaxi? Ah, daqui, eu tinha que ir a batata frita. E eu trocaria o abacaxi pela batata frita. Trocaria o abacaxi pela batata frita, mas... Tá bom. Tá bom, não, eu vou comer. Vamos experimentar? Vamos. Tudo meu? Não, eu vou dividir. Ó, só uma coisa... Eu tenho só... Eu ainda vou experimentar a carne, a carne eu sei que vai ser maravilhosa. Mas só tem uma risca a fazer. E eu esperava que os pimentões, que eu adoro, estivessem quentinhos. Não tá quente, tá frio. Não sei se fica lá do lado de fora já cortado. Ah, uma coisa meio comum aqui em Portugal, né? Eles usam assim. Gente, aquela menina que tava atrás da menina que atendeu a gente. Deu a impressão que ela ia fazer. O negócio já tava pronto, ela só botou aqui. Será? Deixa eu ver a carne. A carne tá quentinha. Muito bem temperada e tal, uma delícia. Só como eu disse, eu achei que... Os pimentões também tão uma delícia também. Mas só achei que o dia tá quentinho, entendeu? Tá gelado. Mas... Também, às vezes, é a forma de servir daqui, né? Hum! Mostra aqui. Eu acho que tem um dedinho de moça. Sabe aquela pimentinha? Ah, tá. É, ó. E tá bem gostoso. E eu gosto do dedo de moça. É, foi aí que eu senti a pimenta. Eu devo ter comendo um pedacinho desse. Da semente. Ó, ó. É uma delícia. E o abacaxi... Grelhado. É muito gostoso, gente. Combinou muito bem com o porquinho. Gostei da embalagem também, tá vendo? Se fosse um jornal antigo, né? Prático, né? Olha aqui, ó. Essa ali... Que cerveja boa, né? Isso aqui tá pendurado no meu pescoço. Eu virei e caiu. Mas isso, bem feito pra você. Porque eu não queria ficar com isso pendurado no pescoço. Porque eu tinha medo disso acontecer. E ela tava o tempo todo aqui mexendo o saco. Fica com isso no pescoço. Que eu comprei o copo com... Com a fitinha. Com a fitinha e tal. Falei, cara, vai acontecer um acidente. Com a cerveja que eu mais gosto. Mas como eu tava dizendo, gente... Essa... Essa leaf... Eu não sei explicar o certo, mas, cara... Sei lá... Cerveja que tem corpo, né? Ela é um pouquinho mais pesada. Mas não é aquela... Aquele peso de cerveja que... Você toma duas e... Não é nem isso que eu ia dizer. É que tem cervejas que são pesadas. Que são mais assim... Tem aquele amargozinho no final. Ou uma cerveja... Muito cara de cerveja artesanal. Apesar de que essa aqui não é artesanal. É uma cerveja... É industrializada. Mas assim... Ela... Sei lá... Ela tem um corpozinho na cerveja, né? E... O sabor dela também. É... E é como se fosse uma... A gente percebeu isso quando a gente tava lá na Bélgica. A gente percebeu que era uma cerveja como se fosse uma Antártica. Uma... Uma Brahma no Brasil, né? Ela é comum lá, né? Comum, é. É uma cerveja comercial, assim, né? Todo lugar você encontra a leaf lá na Bélgica. Igual a gente encontra no Brasil. Outras de cervejas. E aí tem mais esse espacinho aqui do lado de fora. Atrás da onde tá sendo o festival aqui, né? E aí tem várias... Vários estandezinhos, né? Que são restaurantes, bares e tal. Tem um até aqui que tá dizendo que tem feijoada com samba. Todos os domingos. A partir das 15 horas. Hoje não deve estar... É... Hoje não deve estar tendo por causa do festival que tá tendo aqui atrás. Mas... Bem... Bem convidativo aqui, cara. Essa área externa aqui. Bem legal. Gostei. Já brava aí agora na... Uma que a gente já conhece, né? Todo mundo conhece. Que é... Estela... Tá rolando aqui o showzinho também, ó. A promessa era que ia rolar um pagodinho, né? Mas... Eu acho que não sei se o pagodinho é daqui a pouco. Mas... É música brasileira aí, ó. Eu acho que não sei se os que... Pelo menos bonefãs que teve... A regra de salta no estado ao seu lado. Deu mal e do bem e do mal. Ouve o seu sossemo e apesar. Só na galera animada ali, né? Eu sou... Sola momentaliliana. Pai assolta. Pai assolta. Pai assolta. Pai assolta. Pai assolta. Pai assolta. Porta assolta. Pai assolta. Pai assolta. Aí ali galera, aqui em Cascais, eu não sei se vocês estão vendo a plaquinha aqui Tem uma placa ali dizendo que o lugar pra você fugir se tiver um tsunami Depois de um terremoto É ali onde a placa tá apontando pra lá E tem essa placa em vários lugares aqui em Cascais Bem então gente, a gente queria gravar mais vídeos sobre outros estandes de cerveja aqui do festival Mas assim, a gente tá se arriscando muito porque tem um palco aqui que tá rolando músicas gravadas E aí o YouTube derruba nossos vídeos por causa dessas músicas gravadas Quando é música ao vivo não tem nenhum problema Mas quando é música gravada pode ter esse problema de direitos autorais E os estandes são muito perto do palco, então tinha esse problema Mas a gente gostou muito do festival A gente tem certeza que vai voltar nos próximos E assim gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente já fez outros vídeos também falando aqui sobre Cascais A gente vai deixar aqui no card agora Enquanto a gente tá falando vai aparecer aí no card aí pra vocês verem o vídeo sobre Cascais E sobre praias aqui de Cascais também, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto, se inscreve aí, dá essa moral Curte, compartilha, tamo junto, valeu, até a próxima Até a próxima Tchau, tchau Música